Autoresponsabilidade. Você tem que ter a autorresponsabilidade da sua jornada. E se você é um empreendedor e fatura hoje 50 mil, o conhecimento que você tem não vai te levar para os 100 mil. Não vai. E quando você estiver nos 100 mil, o conhecimento que você tem não vai te levar para os 500 mil. Não vai. Será que a pessoa está disposta a estudar, a ter a humildade de aprender, de errar e acertar para poder fazer essas mudanças? Vou falar outra frase, cara. Eu adoro frases. Eu também. Cada um terá a vista da montanha que subir. Porque subir isso aí. É isso aí. Só que as pessoas não... Só que elas não querem. Elas querem atravessar no jeitinho. Eu acho que eu tenho uma outra pergunta que vai dar uma bugada. Tá. A autorresponsabilidade de um lado e o vitimismo do outro. Eles andam lado a lado? Na minha opinião, sim. E o que a pessoa ganha quando ela se coloca em uma posição de vítima? Ela é vítima da sociedade, vítima do governo, vítima do imposto, vítima da concorrência. Vítima dos colaboradores, vítima do produto. Nada funciona. Ela ganha muita coisa. Porque ninguém colabora. Ela é vítima de todo o restante. Isso. Ela ganha muita coisa. As pessoas só fazem algo porque elas ganham algo com aquele algo. Sim. Eu só bebo água porque eu tô com sede e eu vou me dilatar. Mas eu não vou sair daqui e bater minha cabeça na parede. Porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu vou ganhar dor de cabeça. Eu não quero ganhar dor de cabeça. Isso. Então as pessoas só fazem alguma coisa porque elas vão ganhar algo com isso. E o vitimismo é muito grande na sociedade. As pessoas se colocam o tempo todo como vítimas. Mas por quê? Porque elas ganham alguma coisa com aquilo. Sabe o que elas ganham? Atenção. Amor. Amor. Atenção. Cuidado. Cara. Isso é muito pra uma pessoa que não teve isso. Exatamente. Então eu sempre olho pras pessoas me perguntando. Será que essa pessoa teve amor na infância? Porque se ela não teve amor na infância, ela vai querer amor na idade adulta. Sim. E aí ela vai buscar amor, atenção, carinho, afeto. De qualquer forma. De qualquer forma. Inclusive se colocando no papel de vítima pra que os outros falem. Nossa, coitado. Até ficando em depressão. Adoecendo. Ficando em depressão. É isso daí. Então eu penso na minha vida. Cara, minha mãe me deu muito amor. Eu não tenho crise de amor. Leque. Eu não tenho falta de amor. Minha mãe me deu muito amor. Eu cresci com o amor da minha mãe. Então eu sou uma pessoa autoconfiança. Uma pessoa segura. Só que tem vários amigos meus. Isso não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com o cara. Com onde morou, onde nasceu, se é bonito, se é feio. Os pais não deram amor pra esse cara. E aí esse cara cresce precisando de amor, precisando de amor. Só que quando você é uma criança, o efeito de você empurrar um copo é pequenininho. Porque você é fraco, você é pequeno, você não tem muita força, não tem muito recurso. Quando você vira adulto e você tem dinheiro, e você tem recurso, você tem carro, e você tem... Cara, empurrar o copo é arremassar o copo na parede. Porque você tem muito mais força pra demonstrar aquilo que como criança você tinha uma força pequenininha. E aí a pessoa cria um mundo paralelo de as pessoas estão contra mim. Eu tenho certeza que lembro da mesma pessoa aqui. Um mundo enorme com histórias, enredos. E eu sempre fico de olho e falo, cara, alguma coisa aqui. Deixa eu pensar esse negócio. Deixa eu observar esse negócio aqui. Um mundo, é um mundo, é um universo. Por quê? Falta de amor. Vitimismo e autoresponsabilidade. De novo, eles andam na mesma linha, mas também, na minha opinião, em lados opostos. Dói muito sair de um polo. Exatamente, dói muito. E na verdade só tem um caminho, né? Que é do vitimismo e do autoresponsabilidade. O cara não volta. E tem uma coisa muito engraçada. Eu aprendi autoresponsabilidade, um treinamento que eu fiz em 2012. Porque eu também colocava a culpa nos outros até lá. Fazia grana já, mas botava muita culpa nos outros. E eu aprendi, eu fiquei tão chocado. Aquilo que eu virei, eu saí do 8 e fui pra 80. Né? Radical, executorzão. E aí eu comecei a escutar 2014, 2015, quando eu comecei a ter muito resultado. A galera fala, mas você é muito exigente com você mesmo. Aí eu comecei a me incomodar. Reclamava, agora eu tô assumindo toda a responsabilidade. Ah, entrou uma mosca aqui, a culpa é minha. Eu cheguei a esse ponto. E eu comecei a escutar das pessoas que eu tava muito exigente comigo. Me cobrando demais. Aí eu comecei a olhar pra quem tava falando. Flávio Augusto. Olhe bem quem você escuta. Olhe os resultados dessas pessoas. Aí eu comecei a olhar os resultados de quem tava falando que era exigente. Eu falei, para, vou continuar. E cheguei onde eu cheguei. Por quê? As pessoas autorresponsáveis sofrem essa denúncia. De uma sociedade onde 90% das pessoas não querem ter autorresponsabilidade. Cara, 90% do brasileiro, né? Estudos de IBGE ganham menos de 5 mil reais. 90%? 90%, cara. 2% ganha mais de 20 mil reais. 2%? Cara, é bizarro isso. Se você falar 20 mil reais... Cara, 20 mil reais é uma grana considerável. Mas não é muito dinheiro. Tu não é rico se tu ganha 20 mil reais no Brasil? Não é. Não é. Tu vive bem, mas tu não é rico. Né, cara? Não é mesmo. Então, assim... Você vê... Aí o que eu penso? 2% tá aí, cara. Assumindo paulada. 0.28 é 30 mil reais pra cima. 0.28? Isso. Isso. E aí eu falo, cara, essa é a fatia. Eu fico imaginando isso. Essa é a fatia que tá tomando porrada e falando, cara, é comigo, eu assumo, vambora. Que é o que a gente tá fazendo aqui, né, cara? Que é a nossa vida. E tentando trazer gente com a gente. Porque tem mercado, né? Nossa, Conrado. Se a gente for olhar até dentro da própria estrutura da We Believe, quando tava só, tiro porrada e bomba e a gente tinha que suportar. Quantas pessoas conseguiram suportar aquele cenário? Quantas pessoas conseguiram? De guerra. Tipo, nossa, velho, não aguento. Foi embora. Sim. Não aguento. Porque não tem estômago, não tem sentimento de autorresponsabilidade. É muito mais fácil ficar na posição de vítima. É muito mais fácil, Renan. É muito mais fácil. Só que dói mais. Porque você não vai sair daqui. Você não tem como mudar o seu cenário. Dói porque não vai ser um assalariado pro resto da vida. Um empreendedor que não dá certo. É, mas eu acho que dói. Eu entendi o dói mais. Mas a questão é, primeiro, na visão de quem? Na nossa visão, a gente olha e fala, puta, tá doendo. Mas pro cara, ele tem a dor, é um ciclo vicioso. Sim. Ele tem a dor, ele reclama da dor, alguém vem lá e afaga. Sim. Aí ele alivia. Aí daqui a pouco o afago para, aí ele tem a dor de novo. Aí ele reclama. Aí ele desce, alguém vai lá e alivia. Aí o afago para e daqui a pouco volta ou ele fica numa cenóide, né? Ele fica ali indo e voltando. Mas você concorda que um... E sempre tem alguém pra cuidar, né? Sempre tem. Esse é um grande problema, né? Porque as pessoas ricas sabem que você tem que deixar o cara se ferrar pra ele aprender. Então, mas vocês concordam comigo que um comportamento de vitimismo impede o empreendedor de ter sucesso? Concordo. Se a pessoa se coloca sempre na posição de vítima, ela não vai ser o autor, não vai ser a peça principal da própria vida. E logo ela não vai ser protagonista da própria vida e não vai ter a força necessária pra poder realizar as mudanças que precisam ser feitas na empresa, na família, na estrutura onde ele vive. Esse cara vai até um ponto, né? Até aquele ponto que você falou da dor. Que vai doer tanto, ele tá devendo cartão, banco, falindo a empresa, perdendo casamento, filho, família. Aí ele vai tomar uma decisão, provavelmente. Ou ele não chega tão longe. Tem um empresário que chegou pra mim e falou, nossa, que eu tô muito mal e tal, muito mal. Aí eu falei, cara, por quê? Porque eu tô devendo 3 milhões de reais. Isso aí, falou comigo em 2000 e, meu, sei lá, 2014, sei lá, faz muito tempo. E eu olhei pra ele e falei, cara, que bacana. Aí pá, né, que é o de padrão, tem R$404,00. Queria eu, tá devendo 3 milhões, eu nem quero. Aí eu falei, cara, se você tá devendo 3 milhões, é porque você tinha uma empresa muito boa e muito grande. Porque te deram crédito pra você dever 3 milhões. Se eu quiser, naquela época, eu falei, cara, se eu quiser dever 3 milhões, eu não consigo. Não quero dever 3 milhões, não. Não é permitido. Então, você não. Você não. Você consegue dever até 100 mil. Isso. Não, 3 milhões. 300, talvez, né? Se você pendurar o seu apartamento aí. É, cara. Então, ele chegou até lá. E aí, isso mudou tudo. Ele passou a enxergar de uma outra maneira. Tem empreendedor que ele não vai chegar na dívida dos 3 milhões. Ele vai chegar no máximo na dívida dos 100 mil. Mas isso, pra ele, já é um inferno na Terra, né? Talvez. O cara que chega no nível de 50 mil, ele vai lá, vende o carro e resolve. Exato. O cara que tá vendo 3 milhões, ele não consegue vender o carro pra resolver. Não consegue. Tem que resolver a empresa. Tem que resolver a empresa. Então, se o cara não cresce muito, dói. Quando ele bate no teto, ele volta. É o cara que fica batendo no teto dos 50 mil, dos 40, dos 30. 30. Dos 12. Isso. Ele tá ali, ele vai e volta, ele vai e volta. Porque ele não quer se desenvolver. Ele tá teimando com a vida. E a vida é linda, né? Porque ela mostra o tempo todo pra gente onde a gente tá errando. E aí